Mais um vídeo começando o canal, gente, e hoje eu vou dar continuidade no vlog de organização, que eu comecei aquele dia, eu acabei faxinando a casa toda e não deu tempo de arrumar esse armário aqui, ó. Enfim, hoje eu vou organizar ele que tá muito zoneado, eu também tô com móvelzinho aqui super bagunçado, e hoje eu vou organizar isso tudo, vou tirar o dia pra fazer isso e vou gravar um vlog pra vocês. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e bora começar. E é isso, gente, tô um tempo sem trazer vlog de organização, arrumação, mas é porque tava fazendo muito frio, não que com frio eu não arrume casa, mas eu não consigo gravar vlog, gente, é limpar tudo rápido e se esconder, enfim, não tá tão quente, né, mas tá 12 graus, então tá menos pior do que antes. Enfim, vamos começar a bagunça, eu vou tirar tudo, não vou ficar falando também, né, porque vou ter que acelerar, porque vou demorar horas, literalmente são 10h47, eu vou parar pra almoçar meio-dia e eu acho que eu devo acabar lá pras 3 da tarde. Enfim, vou acelerar o vídeo, botar uma música, de vez em quando eu faço alguns comentários, bora começar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E sigo aqui na luta, gente, os sapatos ali eu ainda vou organizar, eu só coloquei mais ou menos aonde vai ficar cada um, porque ainda tem sapatos lá na sala que eu tenho que trazer pra cá, mas enfim, tá tudo limpinho, aí aqui as camisas, eu tô colocando as camisas do Pedro assim, dobradas assim, porque tava tudo no cabide, só que aí fica uma parte no cabide, uma parte no cabide, ele se perde, e aí eu vi uma moça organizando o armário assim, eu sei que não fica tão bonito, né, tão organizado, mas assim fica mais funcional, então aqui eu vou colocar todas as camisas dele, aqui todas as bermudas, calça jeans, eu tô na dúvida se eu coloco aqui ou se eu deixo pendurada ainda, mas é isso, eu vou decidir, mas é isso, já liberei um bom espaço no armário, tá cheio de roupa ali, ó, e vamos continuar organizando, agora eu acho que eu vou pular aqui pro meio um pouquinho, daqui a pouco eu volto conforme eu for achando mais peça dele, né, e vamos ver o que a gente vai arrumar, a maquiagem tem quase certeza que eu vou colocar na gavetinha ali, porque eu acho que vai ficar mais organizado. E aí 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 Pronto, minha gente, coloquei meus produtinhos todos aqui, todos não, porque alguns vazam, eu fiz o teste ali, né, esse aqui eu nem sei, ele não vazou na hora, mas eu com medo de deixar ele deitado, eu acho que eu não vou deixar não. É, enfim, esse aqui também eu deixei em pé. O que deu pra colocar aqui em pé eu coloquei, o que é que deitado realmente não vaza também vou deixar ali, e daí ali eu vou deixar os produtos que eu ainda não trouxe resenha no canal, porque senão eu confundo, né, o que eu trouxe, o que eu não trouxe, então ali eu deixo tudo que eu ainda não falei no canal, que eu posso trazer uma resenha pra vocês. Todos esses aqui, basicamente, eu acho que eu já falei no canal, ainda cabem umas coisas aqui que eu vou colocar, e aí é isso, ali vai ficar só meus produtinhos que eu não, né, trouxe ainda resenha. Aqui eu acho que vou pendurar minhas roupas normal, igual tava, mas é isso, tá? Tá começando a dar um jeito aqui, já são meio dia e sete, gente. Meio dia e sete, vou ter que almoçar já já. Mas é isso, eu vou só finalizar essa etapa daqui, e daí eu vou lá comer, e daí eu volto. E aí E aí Aqui I think I need help. I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've found, my mind overwhelms. I think that I'm broken down. But I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more and more worthless Baby, you make me feel nervous If I still am you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away Então, gente, almocei, arrumei mais algumas coisas E depois não sei porque meu celular parou de gravar Eu acho que é bateria, mas enfim Então vou mostrar pra vocês como ficou mais ou menos Ainda não finalizei Falta ainda algumas roupas que eu tô lavando Que aí eu tenho que guardar depois E tem outras coisas também que eu esqueci de falar Enfim, faltam algumas roupas aqui Ainda falta um móvelzinho que também tá zoneado Mas aí eu tento gravar mais um pouquinho pra vocês hoje Então essa parte aqui do armário ficou assim Aqui eu deixei as minhas roupas, calça Minhas calças, calça jeans Tem até algumas calças aqui que eu vou tirar aqui Que eu não uso sempre Aqui calça de tecido E algumas umas blusinhas que não couberam ali do outro lado Então aqui ficou a minha parte Aqui ficou todos os casacos meu e do Pedro Que a gente usa com frequência A gente não usa tudo isso, claro Mas depois eu vou ver quais que a gente menos usa Pra guardar na parte de cima ali dobradinho certinho Porque se não fica ruim pra fechar o armário Sempre tem que ficar empurrando assim Pra conseguir fechar a porta Aí depois eu vou ver se dá pra me esvaziar um pouco Essa parte aqui Aqui deixei minhas regatas que eu mais uso Com frequência, short jeans, saia Enfim Ali deixei cachecol atrás Boné, gorro Boné cinto Ali uns produtinhos que não deu pra guardar deitado Depois eu vou ver se eu consigo guardar deitado ainda Deixei meu secador aqui Minha chapinha Aqui no canto dos produtos eu ainda não trouxe resenha Eu ainda vou tentar guardar mais alguma coisa aqui dentro Igual eu falei com vocês Eu ainda vou pegar lá que não deu tempo Aqui eu guardei umas peças íntimas Aqui umas roupas pra ficar em casa E aqui umas roupas de academia Daí deste lado aqui Que ainda também não está finalizado Aqui eu deixei algumas toalhas Mas eu acho que talvez as toalhas eu vou passar ali pra parte de cima Não sei, tô pensando ainda Aqui eu deixei umas calças jeans do Pedro Que ele usa com frequência Aqui eu deixei umas calças pra ficar em casa Bermuda Gente, eu dobrei assim porque é mais fácil Pra ele saber qual roupa que ele vai usar Porque é mais fácil dele visualizar e pegar E as camisas, mesma coisa Ah, não fica super arrumadão Mas fica mais prático pra ele utilizar Então deixei assim também Aqui eu deixei meia, cueca, essas coisas assim Que é uma gavetinha que tem E aqui nas partes de baixo Eu vou colocar os tênis ainda Eu não consegui organizar Tá assistindo série Tá ouvindo música Depois de assistir série Enfim, eu vou tentar arrumar aqui Pra ver o que dá Que a gente consegue fazer They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they tried to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who were you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right, yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming, I'll be famous But I don't give a fuck, I might keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming, I'll be famous But I don't give a fuck, I might keep chasing I think this life could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel I think they want me to settle, there's nobody on my level They think that work is too stressful I think that work is essential The grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life So all the negativity Man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten years plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't get the fuck out of my way then Finalizei gente, finalmente acabei São 2h58 da tarde Vamos já pra vocês aqui antes de finalizar o vlog Demoramos 2h58 Ah, enfim, eu tava passando um aspirador aqui, aí falta passar um pano ainda E limpar o vidro da janela que eu não limpei Não sei se dá pra vocês verem, mas tá bem sujinho Daí ali eu organizei ali dentro também Deixei tudo certinho Tem a gaveta de remédio, gaveta de documento, enfim, né Tem uns negócios de cabelo ali também Aí aqui a cama, tá toda amassada porque tinha roupa em cima ainda, né Aqui eu organizei também Ainda falta botar uma florzinha ali em cima Mas daí ficou assim organizadinho, arrumadinho Isso aqui, gente, eu ganhei na Glambox, só que eu não gostei de utilizar como body splash corporal mesmo, sei lá Não, assim, a fragrância não é ruim, mas não fica no corpo, então eu tô jogando ela na casa E daí tá azulzinho aqui porque eu joguei um pouquinho umas gotinhas de amaciante também pra dar uma fragrância um pouco mais forte Daí eu burri finalmente na cama, enfim, fica um cheirinho bem bom Aí é isso, então aqui organizadinho Aqui também eu passei o aspirador porque tava muito sujo, gente, muito mesmo Daí segue, né, daquele jeito que eu falei pra vocês Depois que eu fiz é botei a toalha ali, falei uma bolsinha minha E é isso, gente Ó, armário, gavetas, ok E Esse daqui segue assim por enquanto, né, até eu separar, ainda não separei nada E o chão tá bem limpo também porque eu consegui aspirar já de uma vez, né Pode só passar um pano Estou de moletom, gente, porque aqui dentro está frio Agora que tá começando a bater o solzinho aqui dentro, que aí a tarde ele bate, né, aqui Comece a esquentar Mas eu sinto muito frio, né Então eu fiquei de camiseta porque eu tô me movimentando muito e botei uma calça Mas aí agora eu vou tomar um banho Na refrescada e tá começando a querer esquentar Mas eu sou muito friante Pra mim tá quente, tem que ser de 23, 25 graus pra cima Se tiver menos que isso, ainda é frio Então é por isso que eu estou assim E é isso, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe aquele like, se inscreve no canal Ative as notificações pra não perder os próximos vídeos Me siga lá no Instagram Tchau, tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau